Abertura 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 O que é isso? 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 Não acredito que o Berge era um contrabandista. Você não acredita que o Berge fez algo secreto? Sério mesmo? É... Bom, falando desse jeito... Parece que a gente vai ter que passar pela tempestade. Vamos rápido. Nada de sorna até agora. É um bom sinal. Espera sentado. Com a guerra civil do pé do que esse tempo, podem ter ido pra qualquer lugar. Vamos lá. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. 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 Eu fico com isso. Balando no diabo, olha quem daqui. Aí vem um Fylde. E tem um Vestia também. E tem um Vestia. E tem um Vestia. Certo. Falando no diabo, olha quem tá aqui. Aí vem um Fylde. E tem um Vestia também. Vamos lá, acabar com esses babacas. E tem um Vestia. E tem um Vestia. Mais Fylde! Obrigada, Zestia. Temos que dar um jeito pra que eles saiam! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Seca, beca! Vamos lá. Como é isso? Valeu pela assistência, Dan. Valeu pela assistência. 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 Valeu. Valeu. Valeu pela assistência. Valeu. Valeu pela assistência. 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 Pode? It's straight. Conseguiu! Vamos torcer pra agora funcionar. Vamos lá. 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 Beleza. De novo. Granada. Peguei. Outro. No. Vamos lá. 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 Entra lá, Jack. É a nossa saída. É a nossa saída. E por aqui? E aí? O que tem? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que Venha! Por aqui! Cuidado! Tá quase! O prédio da centrífuga tá bem na frente! Tchau! Espera! Tem mais vindo! Tchau! 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 Pessoal, roli! Os faróis estão guardados na cápsula. É, mas como a gente tira eles? Faz o braço da volta. Tem uma plataforma lá. Vale tentar. Não acredito que esse trambolho funcione ainda. Mas não está parando. Aí, robô, o que você fez? Essa coisa é mais velha do que você, cara. Onde é que não faz milagre? Que tal um freio de emergência? Bom, tem alguns controles na base. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Concentrem os tiros no Poffer. Alvo batido. Acabem com o Poffer. Acabem com o Poffer. Acabem com o Poffer. Mas o que? Concentrem com o Poffer. Concentrem os tiros no Poffer. Concentrem os tiros no Poffer. Acabem com o Poffer. Mas o quê? Por que não tá parando? É, os freios devem ter ido pro saco, eu não sei! Depois a gente discute! Suor! Acabem com o Popper! Atirem naquele Popper! Eliminem aquele granadeiro de elite! Granada de fragmentação de serrante! Jogaram granada de fragmentação! Lançaram granada de fragmentação! Gente, peito! Mas o quê? Por que não tá parando? É, os freios devem ter ido pro saco, eu não sei! Depois a gente discute! Suor! Concentrem os tiros no Popper! Jack, armadilha de choque! Atirem naquele Popper! Granada de fragmentação chegando! Jogaram granada de fragmentação! Eu tô ferido! Jogaram granada de fragmentação! Jogaram granada de fragmentação! Jogaram granada de fragmentação! Jogaram granada de fragmentação! Jogaram granada de fragmentação!